Contratou um DJ, o DJ Ruivo, que é um dos mais conhecidos de São Paulo. Fábio Ruivo, mais conhecido como DJ Ruivo. Hoje ele é uma referência em produção de novos talentos do mundo do funk. Ele foi ganhador do programa Astros no SBT em 2008. Misturando com o funk, se você pegar a Tati Zaki, há um reggaeton. Inclusive lá na baixada tem um DJ chamado DJ Ruivo, que é o rei do reggaeton. Salve, salve rapaziada! Aqui quem fala sou eu mesmo, DJ Ruivo, diretamente da MB Music, Laboratório Secreto Original Produções. Todos sabem que a gente está fazendo a promoção. Para todos os MCs que estão começando, estão na correria, a gente estendeu a promoção. Vagas limitadas, a gente vai estar com essa promoção para dar um incentivo para você que é MC, para gravar seu funk, seu rap. E todos que estiverem fechando com a gente, a gente vai estar automaticamente colocando no sorteio para ganhar um videoclipe. Isso mesmo, a gente vai dar um videoclipe para algum cliente que vai estar aí gravando com a gente. Então é isso, DJ Ruivo, MB Music. Aqui você vai estar dando toda a estrutura, toda a atenção, suporte, direção vocal, mixagem, masterização, harmonia, arranjo. Tudo para a sua música, para sair para o mercado. Aqui você vai estar conhecendo também a nossa estrutura, os nossos estúdios, entendeu? E é isso. Assista um pouquinho agora aí de algumas produções de rap, de funk, que o DJ Ruivo já produziu aí no mercado do mundo da música. Valeu, rapaziada? Tamo junto. É só ligar no nosso WhatsApp aí, ó. Corra porque são vagas limitadas. Tudo começa no beijo, acaba no parampampã. A vinha do brumo gigante requebra sentando até de manhã. Maripa. Tudo começa no B, já acaba no parampampam Se a vida é louca, eu sou mais louco ainda Minha intenção é ficar louco, louco, louco Se eu te quebrei na cama, vem mulher se vingar Olha o retorno, papo de estoura, nós aí de novo Se a vida é louca, eu sou mais louco ainda Minha intenção é ficar louco, louco, louco Tá ligado o DJ Ru, o bagulho? Tá ligado? Vai, liga aí, liga aí, mano Essa é louca, mulher Hoje o dia tá nublado, o sol tá querendo sair Essa noite pensativo, eu não consegui dormir Pensando, imaginando, rolando um grande plano Detalhes de todos cantos, da casa do Mas é tipo de tsunami, onde passa leva tudo Oi, seguro coringa, no estúdio do DJ Ru Então me salve galera, aqui quem fala é o DJ Ruivo Música é profissão, fornecendo com os irmãos Todos loucos nem um são Que meus manos sejam tudo o que desejam E que a parada só rinde pra frente E nessa vida louca, melhor não marcar tou Que independentemente somos Jovem e oi, o mundo é nosso Meus irmãos são os meus sócios Não adianta querer me atrasar Desacredito, vai me ver só passar Jovem e oi, o mundo é nosso Só favela, aqui nasci, defende e morro por ela Nós é família, nós é quadrilha Nós é fechado, alinhado na trilha Rombro a obra que um pelo amor Eu sou o Ed Rock e mais um destino Aqui nessa terra prometida Que Deus esteja dentro deste lá E proteja todas as nossas vidas Se quer testir o cotidiano Aqueceu, mas nós expandimos por todo o Brasil Imagina nós de poste em Nova York É que somos um leque de sorte É que nós estouramos do norte Vem com nós na balada, aqui tem camarote Hoje ela tá parando tudo, tá parando tudo O que que é isso? Hoje ela tá parando tudo, tá parando tudo Deixa nos passagens Posso ser de todas elas Mas meu coração é teu Eu me ama Tu já sabe que ele não me perdeu É só você Malandra Goto quando sabemos dividir Mas eu só quero é ser feliz É minha favela Eu só quero é ser feliz É minha favela Porque a vida louca também ama Eu tenho orgulho em viver nela Porque Jesus Cristo é o dono do lugar E a mente dos judas nunca prevalecerá Porque Jesus Cristo é o dono do lugar Traz o sinalizador de floga Chama a fêmea Chama a fêmea A clima gostosinho O recalque vê de longe Não deixa amarga Jack Day não deixa bem Doce Mudar de time Esquecer das origens Humildade primeiro Pensamento é sublime Ele mandou convocar Só as melhores O bonde das alerquina Que deixa as patricinhas em choque E pediu pra avisar Que coisa gringa Alerta a quebrada A gente tem baile do Coringa Vem cá beijar na boca Que a noite vai ser louca Quero ouvir Vamos lá Vem, pepita, vem mexer Eu vou te enlouquecer O som que você se ama Vem, pepita, vem mexer Eu vou te enlouquecer Faz mão no chão e mexe danada Produtor dos principais MCs de funk de São Paulo DJ Ruivo Com mais de 20 anos de experiência Com toda a bagagem do funk Inovando o funk do Brasil Tá ligado, DJ Ruivo, o bagulho? Tá ligado? Vai, liga aí, liga aí, mano Estúdio MB Music Laboratório Secreto Original Produções Contratou um DJ O DJ Ruivo Que é um dos mais conhecidos de São Paulo Pra produzir a música Virar o Cafunga Carequinha, quero ver De um lado, o DJ e produtor O problema é que você tá agressando demais Você tá cantando os assinados E sem o funk, você não tá ouvindo a batida Do outro, o MC e cantor Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E uma discussão transmitida ao vivo pela internet Que viralizou nas redes sociais O vídeo fez tanto sucesso Que Cafunga Carequinha tá na boca do povo E até de famoso DJ Ruivo, que som é esse Que já virou, mano, e ó Cafunga 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 Carequinha Cafunga Cafunga Carequinha Cafunga Cafunga Carequinha A música é boa A música é ruim, irmão A música é ruim, a música é ruim A música é ruim E a nossa equipe veio até Santos Pra conversar com o DJ Ruivo E com o MC Renan da Providência E entender o que aconteceu naquele dia Pra mim foi a melhor Pra mim foi a melhor Pra mim foi a melhor